Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra você essa caixa de bits aqui ó que é diferenciada pelo formato a gente vai fazer o teste aqui na máquina da Flock Color e aí a gente vai ver o resultado de corte uma máquina muito fácil de ajustar que qualquer pessoa opera olha aí que bacana, corte perfeito olha o vinco muito bem marcado se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do Youtube página do Facebook e Instagram comenta aí, comenta que a gente tem o prazer em responder aí pra você deixa aquele like também no Instagram, segue também na página do Facebook que sempre tem novidades olha que bacana, deixa aquela curtida